Namorei Uma morena Do cabelo Pichain Fingiu que me amava E depois Zombou de mim Tinha os olhos de turquesa E a boca De carne O calor da natureza Coração De tranquilo E fazia sua presa Numa torre de marfim Leviana Com certeza Japonesa de Pequim Me deixou desconsolado Quase, quase assim Assim Sentimento Injuriado Sem um sonho Sem um fim Namorei Uma morena Do cabelo Pichain Fingiu Fingiu que me amava E depois Zombou De mim Tinha Tinha os olhos Tinha os olhos de turquesa E a boca De carrinho O calor O calor da natureza Coração De trampolim De trampolim E fazia sua presa Numa torre de marfim Leviana Leviana Com certeza Japonesa De Pequim Me deixou desconsolado Quase, quase assim, assim Sentimento Sentimento Injuriado Sem um sonho Sem um fim Namorei Uma morena Japonesa De Pequim Fingiu Que me amava Numa torre De marfim Tinha os olhos De turquesa Quase, quase Assim, assim Leviana Com certeza Coração De trampolim E fazia sua presa Sem um sonho Sem um fim E fazia sua presa E fazia sua presa Sentimento Injuriado E depois Ongou De mim Me deixou desconsolado Do japonês Do japonês De Pequim Do japonês Do japonês